Hahahaha 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 Barrica no balcão Hahahaha 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 Tipo, eu não tenho nem como te dizer Quão leve é Muito leve, muito leve, muito leve Super leve, muito leve, muito leve Tão leve,ундico de leve Ele é super leve, assim, ele Ele é leve pra cara Ssssss Mundialmente, mundialmente. Não é só aqui no Rio de Janeiro, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. No Ipanema, no mundo inteiro. Vai pra China, vai ter gente de Ipanema lá. E ela tem um design aqui todo, conta uma história, né, da Ipanema aqui. Tem calçadão, aí depois areia, aí depois o mar. Brilhante. Então, e o legal dessa daqui é que acabou a purpurina, você pega o seu chinelinho e passa na cara, ó. Boca de carnaval. Ah, 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 ah. Tagaragada. 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 Ipanema. Vamos. Vamos. Estou comemorando a volta de Trine. Aboy. Aboy. Você tá com a cerveza mais vendida da Argentina? A cerveza mais rica da Argentina? A cerveza mais gelada da Argentina? Tem uma cidade na Argentina chamada de Quilmes. É muito linda a cidade. Quando foi fundada a cerveza Trine? 1888 É uma cerveza que patrocina a seleção argentina Futebol, Quilmes Futebol Vamos! Você pode dizer com seus amigos que não vai gastar quase nada Com seus amigos, com sua família, com... Com sua família, com sua família Ir a ficar borrachosa Muito rica, muito gostosa Geladinha Essa é a melhor cerveza argentina, Quilmes Isso é Brota? Brotinha, meu amor Já passou no Brota? Já provou as nossas delícias? O nosso cardápio maravilhoso? Verão chegando Vento no rosto Brisa, maresia Quero comer uma coisinha leve, refrescante Passa no Brota Um restaurante da Void Arpex O cardápio do Brota Tem as entradinhas Tem as brotinhas Brotinhas Desculpa aí Bom, voltando Tem o PF Também as doçuras Isso aqui é bolinho vegano Bolinho de banana com ameixa Olha que delícia Que delícia, bolinho Além do chazinho, né? Boa noite